Onde está Cris Flores, a apresentadora do Fofocalizando? Hoje Cris Flores está completando 50 dias que está de férias, e até agora não temos sobre seu retorno ao vespertino do SBT. Na verdade a informação mais forte é que a Cris Flores nem volte para o Fofocalizando. A apresentadora está descansando a sua imagem para estrear em nova atração semanal no SBT. Ainda não temos muitas informações sobre o programa UFofocalizando. Está em seus últimos dias o programa deve ficar no ar somente até o fim de fevereiro, e bem provável sem a presença da Cris Flores, que aparece somente nos merchans no próximo ano. O SBT vai estrear várias novidades, como o programa matinal da Regina Compara e o vespertino da Cristina Rocha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí